Teria algo que você não pudesse fazer se você tivesse com você o universo inteiro poderoso, o universo que constrói árvores, que faz flutuar uma rocha no espaço e girar em volta de uma bola de fogo e a gente em volta dela. Este universo, este Deus, esse ser divino, se você tivesse ele com você, ao seu lado, ou dentro de você, falando, vai que eu estou contigo e eu crio qualquer coisa para você. Basta você escolher. Imagina e faz o que precisa ser feito. E eu vou dar os meus pulos aqui para fazer isso vir para você. Já pensou se isso pudesse acontecer? É como se tivesse que alguém perder para você ganhar. É como se tivesse que tirar de alguém para vir para você. A sensação de, tipo, existe uma quantidade de riqueza ou de abundância no mundo muito específica e limitada e a maioria das pessoas já pegaram. Então, para eu ter, eu preciso pegar um pedaço dela. A pessoa não entende que a lei da abundância nos diz que absolutamente tudo é abundante. Não existe escassez em nada na vida. Eu já tive pensamentos assim, com certeza, e desesperos para pagar conta e não sabia como fazer. É desesperador. E por ignorância, não sabia como funcionava dinheiro, não sabia como funcionava leis, não sabia como funcionava porra nenhuma. Eu ficava desesperado sem entender como funcionava e achava que eu precisava ganhar. E ganhar é meio que isso também, né? Não só ganhar de alguém, mas ganhar de alguém ou por alguém ali alguma coisa, alguma quantia, alguma riqueza nesse aspecto. E essa questão do desespero que dá quando você acontece, tipo, puta merda, tipo, não era agora, não era o momento, né? De vir esse gasto, essa situação assim. Geralmente, a gente tem esse pensamento quando tem um pensamento de escassez. Ou seja, se você acha que não era o momento, é porque você já não está esperando entrar mais dinheiro. Ou seja, você vai continuar só com aquela quantidade específica ali, e aí vão te tirar um pouquinho daquele, pum, você vai ficar com menos. Ao invés de estar num pensamento de abundância que sempre entra o dinheiro o tempo todo. Você sempre faz dinheiro a todo momento. Todos os dias, toda hora, o tempo todo. Tu acredita que essas 3 mil pessoas vão sair transformadas com o seu livro? Não só não acredito, como tenho certeza que não. Alguns nem vão abrir. Nem vão abrir o livro. Compraram o livro e vai ficar ali. E eu vejo algumas pessoas já postaram aqui, algumas pessoas já compraram o livro, e, nossa, estou adorando, está lendo e tal. Essas pessoas vão explodir. Agora, outras, não vão nem mexer no livro, ou vai começar e vai parar, sabe? Não está do lado de fora o poder, né? Não está no curso, no livro, naquilo. Está no que você faz com o que você aprende com aquilo. E, infelizmente, algumas pessoas nem se dão o trabalho. Existem cursos, que tem gente que compra curso, comprou um curso e deu a desculpa. Tipo, ainda não tive tempo de abrir? Nem entrou no curso. Um curso que poderia mudar a vida da pessoa, e ela nem entrou. Mas são várias pessoas que fazem isso. Várias. Eu sou meio viciado. Então, eu compro um curso, eu já destruo ele inteiro, tá? Destrincho ele todo e vejo de novo e de novo. Na hora que eu entendi que eu consigo explicar aquilo ao ponto de alguém entender, eu falo, agora eu sei. Uma vez me perguntaram como é que funciona o Mastermind. E aí eu expliquei todo o processo. Ele divide, você pega todo o seu conhecimento e entrega para os outros que estão ali também. E eles dividem com você. E ele falou assim, mas você vai pegar as suas técnicas, as coisas que estão dando certo, fazendo você vender e vai dividir com eles? Eu falei, sim. Aí ela disse assim, poxa, eles vão pegar a sua técnica e vão usar. Mas essa é a ideia. Aí ele falou, mas e aí? Eu falei, e todos eles vão dividir a técnica deles comigo. Ou seja, quando eu entrego o meu melhor, vamos supor que tenha 20 pessoas na mente mestra ali, eu vou receber 19 melhores deles. Entende? Eu vou dar uma vez e vou receber 19. Aí a pessoa olhou para mim e falou, uau, não tinha pensado assim. Por quê? Já estava nesse cacete. Tipo, eu vou entregar o meu melhor, eu vou ficar sem? Não, meu Deus. Você vai entregar. O outro pode falar um comentário sobre alguma coisa que pode amplificar o seu negócio. Como a gente faz o tempo todo aqui. Você solta uma ideia que já é fenomenal, que já te fez ganhar milhões. Aí vem o outro e fala assim, poxa, e se você fizesse tal coisa? Você fala, poxa, cara, que fantástico. Já pagou, já pagou ali. E você vai multiplicar seus milhões ali de forma magnífica. Simplesmente porque você primeiro abriu ali e contou. Da mesma forma que o amigo dele veio contando como que ele fez. Olha, assim, 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 faz isso, isso e isso. Sabe o que vai interferir no negócio dele lá? Nada. Muito pelo contrário. Ele vibra na frequência da abundância, fazendo com que atraia mais abundância. Porque ele sabe que não tem escassez para ele. E todo dia ele vai vender e cada vez mais vai vender mais. E vai conseguir mais dinheiro. E vai ajudar mais e contribuir mais ainda. É fantástico isso, entender esse processo. Até já comentando do livro, no meu livro eu tenho uma parte onde eu falo do pensamento universal e o pensamento individual, que é dentro da caixinha. Quando você está pensando dentro do individual, é impossível de você pensar em abundância. Sabe, quando você pensa o seguinte. Ah, eu quero fazer tal coisa. O que que automaticamente, na maioria das pessoas, acontece? Ah, mas e se... Aí vem o e se, né? O maldito, né? O capetinho ali. E se der errado? Aí o capetinho aqui, o anjinho aqui. Você fala, nossa, vou fazer tal coisa. Aí vem o capetinho. Nossa, mas e se der errado? E se as pessoas não gostarem? E se não vender? E se sua família achar que não é legal? E se você não conseguir? E se você não entregar? E se a internet cair? E se... Vai dando ansiedade e você não consegue. Por que que você tem esse tipo de pensamento? Porque você está num pensamento individual. Agora, me responda o seguinte. Teria algo que você não pudesse fazer se você tivesse com você o universo inteiro poderoso? O universo que constrói árvores, que faz flutuar uma rocha no espaço e girar em volta de uma bola de fogo e a gente em volta dela. Este universo, este Deus, este ser divino, se você tivesse ele com você, ao seu lado, falando, ou dentro de você, falando, vai que eu estou contigo e eu crio qualquer coisa para você. Basta você escolher. Imagina e faz o que precisa ser feito. E eu vou dar os meus pulos aqui para fazer isso vir para você. Já pensou se isso pudesse acontecer? Então, tem um segredo para você. É isso que acontece. Só que ele não... Ele não julga. Deus é amoral. Ele não vai limitar você. Você fala assim, eu quero escassez. Ok. Aqui está. Tudo que você pensa, Deus fala sim para você. Tudo que você vibra, Deus fala sim para você. Tudo que você deseja, Deus fala sim para você. Até mesmo escassez. Raiva, ódio, morte, qualquer coisa. Tudo está disponível para você. Você tem um livre-arbítrio. Então, este pensamento de limitação, de que tipo, ai, eu não posso fazer tal coisa, senão eu vou perder, porque alguém vai me tomar. Cara, você já está vibrando. Você já está vibrando na escassez, na limitação. E o que vai vir para você? Mais escassez, mais limitação, mais disso que você está vibrando, entende? Você tem que vibrar naquilo que você deseja. E não naquilo que você não deseja.